Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente tentando mostrar aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar, melhorar essa posição aqui, está um pouco claro aí, mas talvez vocês consigam ver melhor, canal DRM, o canal dos livros apócrifos, bom dia, ótimo domingo para todos vocês, há pouco instante nós colocamos um vídeo no AI, mas por direitos autorais nós tivemos que excluir esse vídeo, e nós não podemos fazer uma imagem legal para vocês, mas o filme vocês podem ver na plataforma, uma plataforma que o filme se chama Extinção, é um bom filme, tá bom? Nós vamos passar uma outra visão para vocês, gente, estamos nos aproximando do final do tempo, então o que acontece? A gente, quando era criança, a gente ouviu muito falar sobre dragões, né? Vários tipos de dragões, dragões que emanam fogo, né? E na Bíblia, a gente vem descrevendo, vem falando da descrição de um dragão específico chamado Leviatã. Leviatã é um dragão que vem descrito na Bíblia e que está no livro de Isaías, que fala sobre Leviatã. O Leviatã se levantará nos finais do tempo para lutar, e ele vai lutar, e será visível, tá gente? Depois que o tecido da realidade for rompido, que é aquele tecido lá em cima, nós veremos o sobrenatural, porque um dragão, são vários dragões, tá pessoal? Um foi lançado no Mar da Índia, quem foi esse dragão que foi lançado no Mar da Índia? Foi a transformação da Lilith, ela se transformou no dragão. Então ela foi lançada no Mar da Índia para não perturbar mais Adão e Eva. Quando Adão e Eva foram expulso para o paraíso, esse dragão foi lançado lá, tá nos livros apócritos, gente. Tá aqui, ó, a Caverna do Tesouro, se eu não me engano, no Adão e Eva 1, volume 1 e 2, tá escrito aqui. Esses dragões, pessoal, eles existem, tem vídeos mostrando na Europa, eles existem, eles estão ocultado. O que é ocultado? Estão escondido. E o dragão, ele tem a magia, ele tem a magia do ocultismo dentro dele. E se você perceber bem, sertentes lembra muito dragão, dragão lembra serpente, é tudo uma coisa quase só. O que eu queria deixar claro para vocês é que quando o Iarro se separou da figura ruim dele, que foi chamada de Terron, Terron quer dizer abismo em grego ou em hebraico, ele transformou em uma serpente beriscosa, em um dragão, em um ser mitológico, onde Iarro tem que lutar contra ele. A Iarro é a força do bem e o dragão significa a pitsofria, força do mal, a força que se transforma. Quando o pai criou Adão e Eva, ele criou Adão e Eva e colocou dentro do paraíso e protegido. Na verdade, o Adão, ele foi construído, ele foi feito do pó da terra, o Adão foi feito fora do paraíso, o Adão e a Lilith foi fora do paraíso. Já o Adão e a Eva já não foi mais fora do paraíso. O Adão e a Eva já nasceram dentro, a Eva já nasceu dentro do paraíso. Você fique bem claro e bem entendido. A Lilith foi antes do paraíso. A Lilith não provou do fruto, a Lilith não foi levada para o paraíso, ela não provou do fruto do conhecimento do bem, do mal e da morte, da ciência. A Lilith não provou. Então, quando a Lilith fugiu com o Enki ou com o Gadre ou com o Samael ou com o Lúcifer, o que você queira falar, com esse primeiro ser ou esse segundo ser, ela fugiu para o abismo, que essa história nós contamos ela no livro Lúcifer, o primeiro anjo, influenciada pela magia desse ser aqui, do dragão. Esse dragão que fugiu, que o pai o colocou como um dragão, é a parte, pasme os senhores, é aquilo que nós chamamos da família real. Não existe o rei, existe o rei, existe a rainha e existe o filho. Essa parte que se distor é a parte sedutora, é a parte da inveja. Não que a mulher represente isso, pessoal, por favor. Não é isso, não. É que essa parte que se distorou do Criador, ela assumiu para si o plano material. Por que isso que eu estou falando? Porque você vai ter que analisar e ler a Bíblia. A Bíblia diz que, no princípio, criou Deus, que eles falam que Deus é Iarro, criou Deus o céu, a terra. A terra era sem forma e vazia e o Espírito do Pai pairava sobre a face das águas. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, a água, as trevas e o abismo já existia quando o Pai esteve aqui. É isso que tem que ficar bem claro. Isso foi criado em uma outra oportunidade. Nessa segunda oportunidade, o Espírito pairava. O Espírito da criação. Aquele que jogava como se fosse borbulha, um elemento químico, borbulhando para gerar a vida. Então, é importante todos vocês entenderem o seguinte. O que é importante nós entendermos? Que nesse segundo momento que a terra foi criada, este ser já era o fruto, já dominava esse local que se chamava abismo. A terra é a tampa do abismo. A terra é a tampa, o Criador fez ela submergir do fundo do abismo, aonde ele já sabia que existia. Ele só levantou essa, tirou a água, separou, fez separação entre águas e água. Colocou um domo sobre essa terra e colocou ar aqui dentro. Ou seja, ele colocou um local bom para a gente viver, como se fosse um aquário, tá gente? Por isso que estamos na era de aquário, como se fosse um aquário domo que nos cerca. E este ser aí, que foi expulso de Iá, e que Iá não quis porque ele representava a própria essência do próprio Iá, do mal, do ódio, da raiva, da destruição. Então, veja bem gente, o Criador não tinha nada o que criar, ele vivia na eternidade, na solidão eterna. Então ele resolveu criar os seres que ele teve vontade de criar e nos criou. Criou o homem, criou a mulher, criou os animais, criou os seres angelicais, criou o firmamento, criou as galáxias, criou os planetas, ele criou tudo. Ele é o Criador. E dentro dessa criação que está acima das galáxias está isso aqui. Este ser, que é um ser andrógeno, ele não é um homem, ele é um ser que tende a mais feminino. Está começando a entender mais ou menos como é que funcionava? Só que este ser e Iá se ocultaram. Então, este ser passou a ter domínio quando Adão pecou, Adão estava em volco de uma luz. Adão era um ser celestial, nosso pai, o primeiro homem, da onde nós viemos, a raiz da onde nasceu tudo, ele era celestial, gente. Ele era lá de cima, ele era celestial, ele não foi feito para morar lá em cima, olha só. Ele era lá de cima porque o espírito dele foi criado pelo pai, mas a casa dele é aqui nesse planeta. O pai, ele é muito organizado nisso aí. Cada ser, ele tem a sua dimensão e tem o seu lar. Não sei se vocês compreendem o que eu estou te falando. O nosso lar seria, do jardim do Éden, seria o protótipo para se espalhar por toda a terra. Toda essa tecnologia que a gente acha que Adão não teria, é um ledo engano, porque o Adão, ele vai ter, ele tem a capacidade de criar com o Iá, mas ele resolveu, o Adão resolveu tocar onde ele não deveria tocar, que era justamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele tocou nessa árvore, aquela luz que iluminava ele, que defendia ele, que protegia ele, saiu. Ou seja, ele matou Iarro nesse plano. Ele matou Deus no plano material, o Deus que nos criou. E deu legalidade para o dragão, para a serpente beriscosa, para o terron, para a rainha do céu. Então, existe uma batalha entre a luz e as trevas. Nós passamos a pertencer às trevas. Porém, dentro da gente, se mana o sopro da criação. Você tem uma alma e você tem um espírito. Eu acho que assim está sendo bem claro para você entender. Nesse plano matéria, nós não vemos o plano espiritual ainda. Ainda, nós não vemos o plano espiritual, porque nós estamos na matéria, carne. Há algumas pessoas que desenvolvem o terceiro olho, que fica aqui, que se chama o olho de chácara. O olho que tudo vê, que é a abertura da nossa mente. Veja bem, pessoal. O que eu estou falando para todos vocês é o seguinte, que nós temos uma... Nós temos, nós, todo mundo tem. Essa glândula pineal que está aqui dentro da sua cabeça, para onde a alma, para onde o espírito reside. E temos uma outra glândula chamada, acima da válvula mitral do coração, chamada timo. A timo, ela abriga a alma da pessoa. A alma são os meus sentimentos. E a glândula pineal, ela guarda o espírito. Só que isso está tudo dentro da gente. Isso virou interno. Isso não é mais aquela luz em volta que estava fora da gente. Por isso, nós não vamos conseguir ver esse dragão que utiliza a invisibilidade. Mas ele atua especificadamente no plano matéria. Porque no plano matéria, ele é Deus. O dragão é Deus. O terron é Deus. Deixa eu falar uma... Denilson, onde está escrito isso na Bíblia? Eu vou ler as duas Bíblias agora. Estou dando para ler as duas Bíblias. A Bíblia que os padres escreveram, que João Ferreira de Almeida escreveu. E a Bíblia que os judeus, esses judeus que estão na faixa de Gaza, que se dizem judeu, eles escreveram também. Lógico que eles detêm o conhecimento, né, pessoal? Porque, teoricamente, saiu de toda a história da Igreja Católica é contada com a história dos hebreus, dos judeus. Os romanos roubaram a história dos hebreus e dos judeus. Fizeram uma Bíblia onde a base da história da Bíblia é dos hebreus misturada com o paganismo. Não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Isso aqui é uma mistureba. Isso aqui é uma mistureba de paganismo com a história dos papiros sagradas, escrituras sagradas. E aqui, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, é a única vez, ou uma das únicas vezes, que vem falando do dragão. Para você ficar familiarizado, porque dragão surgirão, gente. Olha, pode ter certeza aqui, no capítulo 12, está dizendo assim, A mulher e o dragão. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Uma coroa e duas estrelas na cabeça. Uma coroa e duas estrelas na cabeça. Que, achando grávida, grita com ar de dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Viu também um outro sinal no céu. E eis que um dragão grande, vermelho, com sete cabeças e dez chifres. Um dragão grande, vermelho, está vendo vermelho? Com sete cabeças e dez chifres. É simbólico isso? Pode ser. Pode ser simbolizando dez chifres. Cabeça, fala de cabeça, fala de reino. Chifre, fala de país. Então, é tudo uma simbologia. Mas a gente entende que este ser mitológico que está aqui na nossa frente, como... Você sabe por que a gente tem que acreditar que os dragões existem? Sabe por quê? Você já ouviu falar sobre dinossauros? Já ouviu falar? Já ouviu falar, não já? Você sabe que existem esqueletos de dinossauros espalhados por vários museus em todo o mundo. Então, se existiram os dinossauros, existiram também os dragões. Mas só que não foi numa época remota, que nem eles contam lá. Não. Não foi isso, não. Não foi essa história que o mundo está contando. A história é o seguinte, esse dragão é um ser, é um ser não humano. Ele pode usar as características da matéria de um pássaro que voa e cospe fogo e também água. Porque tudo é água, gente. Lá em cima, lá no céu, é água. Embaixo da gente, é água. Do lado, é água. Não existe terra firme em outro lugar, senão aqui na Terra, gente. Só aqui na Terra existe terra firme. Por isso que esse nome é chamado de Terra. A Terra foi batizada por causa de Terron. Porque quando ele foi expulso lá dos Elos, da parte superior, porque existem dois mar. Existe o mar superior e o mar inferior. As águas infinitas e as águas celestiais. De no meio dessas águas vivem os dragões. Começou a entender? Por isso que nós colocamos a figura do dragão aqui. Por isso que nós falamos do livro de Apocalipse para você. Não vamos dar ênfase ao estudo sobre a mulher e o dragão. Vamos se ater somente aos dragões. Então, para você que tem uma dúvida ainda, esses dragões irão ressurgir. Junto com o Leviatã. Junto com outros dragões que irão ressurgir. E a luta será grande. E aí, não adianta essas armas que os seres humanos estão usando. A melhor arma. Hoje, nós vimos uma reportagem que a União Soviética criou um uniforme militar. E ele é completíssimo. Ele é um dos mais avançados do mundo. Tecnologia dos anjos caídos. E esse uniforme, ele não vai ser compatível para lutar contra esses seres. Porque eles têm filhos, pessoal. Aí que está a grande coisa que as pessoas já não sabem. Esses dragões geraram filhos. E esses filhos são deuses. São filhotes de deuses. Esses deuses que nós cultuamos e que muitas pessoas já vêem. Eles aí como Barral, como Bel, como tem Shiva, Brahma, Vishnu. Esses deuses todos, esses deuses nórdicos, todos esses deuses, eles são filhos desse primeiro dragão. Esse dragão Mor, o Master, que emanou do Criador. Agora você vai estar começando a entender que existe uma guerra, a Rainha do Céu. Esse dragão se denominou a Rainha do Céu. E nesse plano, ele é a sombra do Criador. Quando o Criador saiu para o descanso, essa sombra tomou-se um aspecto de dragão e que é se assentar no trono de Iá. Ela que causou o rebelião. Ela que causou o caos entre os seres angelicais. E é ela que causa o caos entre os seres humanos. Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. E tem muitas pessoas que já fizeram a opção. Elas já se determinam. Como tem pessoas que adoram ao diabo, tem gente que adora a imagem, tem gente que adora o carro, tem gente que adora o filho. As pessoas fazem as suas opções. Nós optamos por adorar aquele que criou o céu, a terra e o mar, que se chama-se Arro. E ele escolheu um povo. E Arro escolheu um povo. Porém, ele ficou impossibilitado quando o Adão pecou aqui na terra. Ele quebrou o elo de ligação entre nós e o Criador. E hoje só tem uma maneira de nós nos comunicarmos com o Criador. Através dos nossos pensamentos. Pela força telepática do nosso pensamento, da nossa mente. Nós só nos conectamos ao Espírito através da nossa mente. Não é através da nossa voz. Através da nossa voz, nós invocamos o outro Deus. O Deus da guerra. O Deus da estrela Renfam. O Deus que apresentou-se como Moloque, como Baal. E ele se transforma em vários outros deuses. Ele usa a teoria da atração. Lei da atração. Lei da determinação. Ele usa o mesmo critério que o Criador usa. Mas ele tenta nos enganar. Porém, existe uma forma de você se comunicar com o Deus verdadeiro. Com o Iarro. Ele se comunica com todos os seres humanos através do seu psique. Da sua psique. Porque aqui dentro, ele não pode entrar. Ele não pode entrar na sua mente. Ele não pode saber o que você está pensando. A não ser que você fale. Quando você fala, você dá legalidade a esse filme. A esse ser. Então, nós vamos sempre. Eu gostaria sempre de mostrar spoilers de filme aqui. Mas é meio complicado para a gente mostrar filme. Porque nos filmes mostram claramente como acontece isso. E esse Deus. Esse Deus dragão. Esse Deus andrógeno. Essa rainha do céu. Ela fez um ser que está dentro da mente das pessoas. Ele entrou na mente das pessoas. Que se chama Jesus Cristo. O Jesus Cristo. Aquela figura emblemática do cabelão. Da barbinha acerrada. Se você arrancar aquela barbinha. É uma mulher. É uma mulher numa metamorfose. Ela não é homem. Não é mulher. É um ser como o Baphomet. Vocês sabem o que é Baphomet? Baphomet é um ser que tem seios de mulher. Tem corpo de homem. Tem um cetro que é a parte genital desse ser. E que é adorado dentro de uma religião aqui no Brasil. E nos Estados Unidos. Onde eles adoram este ser. Que tudo na verdade não passa de ser a rainha do céu. Com seu plano estratégico de destruir. Mas ela se manifestará. Porque esse dragão vai ter que passar o poder para o Lúcifer. Eles estão unidos. Jesus ou Gadrel ou Samael. Para destruir a imagem de Deus aqui na terra. E de várias maneiras. São vários ataques. Através do DNA. Mudando o seu DNA. Mudando a sua conjectura. A sua escada de Jacob. Que é o seu código genético. E eles já estão trabalhando para isso pessoal. Eles não mudaram ainda. Eles estão trabalhando. E A está na força deles. O espírito de A está mantendo. E eles estão trabalhando para destruir os seres humanos. Só que se você está me vendo aqui agora. E através do engano. Eles criaram as religiões. Porque a religião tem por base. A juntar as pessoas. E desenvolver uma ideia. E colocar uma ideia dentro da cabeça. Quando na verdade A. Ele fez cada um ser humano diferente do outro. Ele não fez ninguém igual gente. Pode ver pela sua digital. Essa impressão digital não é igual a de ninguém. Você é o único no mundo. Você é o único. Você não existe ninguém igual a você no universo. E A te colocou um ser. Te coroou. Coroou um rei. Mas para você assumir essa majestade. Você vai ter que resistir. A essa tentação que está aqui. E se você quiser saber mais. Entra no nosso canal. O canal DRM. O canal dos livros apócritos. Se inscrevam. Dê o seu like. DRM Rodrigues. Não deixa de se inscrever. E não deixa de dar like. Tá? Um forte abraço para todos vocês. Que vocês tenham um ótimo domingo. Em nome de Iaruxua. O verdadeiro nome do Salvador. Tchau. Tchau. Tchau.